Gente, tudo bem? Boa tarde, já é finalzinho de tarde. Tô entrando aqui rapidinho pra vocês, pra dizer que já, já, nós já vamos postar o segundo vídeo do chá de cozinha do Danilo. E eu estou vendo que tem muitas pessoas assistindo, mas estão esquecendo de, ó... Então, galera, vocês que vão assistir esse vídeo, não esqueçam de dar aquele like, ó. Então, dá um like. Danilo é um jovem especial. E vocês vão acompanhar essa história, porque eu vou postar até... Só vai se encerrar os vídeos da história desse jovem, só no casamento. Que no casamento também eu vou acompanhar e vou fazer vídeos pra vocês, tá bom? Então, não esqueçam de dar o like, ó. Like, se inscrever no canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Dá um like. Muito importante, gente, o seu like. Sempre que você for assistir um vídeo, é muito fácil. Aperte naquela mãozinha, assim, ó. E dá um like pra nós. Dê relevância ao nosso vídeo, ao nosso canal. E a história do Danilo, mas da Josi, é linda, viu? Vocês vão ver o final da festinha. Teve muita brincadeira bacana. Amanhã eu vou postar outro vídeo. Hoje eu tô postando um vídeo das prendas, das brincadeiras que fizeram. Amanhã eu vou postar outro. Foi muito boa a festinha. Então, acompanha aí, pessoal. E dá um joia, dá um like. Não esqueça. Enquanto você estiver assistindo, leva o dedinho lá na mãozinha e faz dar um like, tá bom? Um abraço. E acompanha aí o vídeo. Já começa a maçã. 30 segundos. Quando eu falar já... Pode sentar, pode sentar. Não tem problema não, pode sentar. Tá? Quando eu falar já... Quando vocês me der um sinal aí que eu falar, vocês podem começar a comer, tá? Tá? Um, dois, três e... Já! Já! É tudo que dá pra mim. Tá? Não, 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 não. Vamos aumentar aqui pra ver quem teve a gente começou a manhã? Aqueles tiram pra mim, quero muito, eu falei pra mim. Jôsia, levanta aí pra ele, levanta aqui um pedaço de α. Danilo, quem foi a gente que ganhou? Para ele! Para ele! Para ele! Para ele! Para ele! O amor, meu querido, apoiar o criado por Deus, o amor gera dentro dos nossos corações vassoura. A vassoura trabalha na casa, no momento que estava aqui na casa, a vassoura arrancou o carro e pegou o carro e colocou na vassoura, e a vassoura continuou sem a vassoura, e sempre vai ser a vassoura, o café, sempre é bom café sem açúcar, porque o café com açúcar ele vai projeitar a nossa saúde. Então o café ele tem os benefícios que vai gerar ao corpo humano, que vai te dar disposição, flores as coisas é pra enfrentar, a flor é criada pela natureza, algo de Deus que as mulheres, glória, exaltar o nome do rei da glória, a glória pertence a ele. E por isso que nós estamos aqui por causa da glória dele, toda glória seja dada a ele. Limão é pra securiar comida, gosto muito de limão, o limão é transmitido pra saúde, vai ter o sangue, vai deixar você, vai estar com a glória, eu sei o que me abençoar. O dia que eu vi o brilho foi, meus olhos ficaram com a cor de do mel. Pelo que depois que a gente se conheceu, eu descobri que ele não gosta de migal. Ele não gosta de migal, só que na nossa casa, o que eu faço, ele vai ter que comer. Ele preenche todos os espaços, todos os espaços do nosso coração. E aí, eu vou ensinar o tequilo que... A barrer e dar uma masturada na nossa casa... Com a... Meu Deus. Eu acho que vou dar um chuchu chuchu. Café bem amado. Ele vai me receber com flores. Ainda a glória. A glória, minha mulher! Não dá sangada, meu filho, eu te compara com o limão. Abenço, né? É um milagre de Deus! Isso aí eu vejo, eu venho de ser. Eu sou o meu segundo pai Que Deus me deu É uma bênção de Deus na minha vida também Isso É pra Deus que o meu amor não tem chulé Graças a Deus Eu vou te explicar Eu vou te explicar Glória a Deus Aleluia E Estou passando Canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Eu não desanime Eu peço uma vez Já é sabido Muito obrigado